Fala pessoal, beleza? Quero trazer uma informação importante aí pra vocês, gente, que é a parte da habilitação vencendo, tá? Acabei de fazer o processo aqui e aí eu quero passar isso aqui tudinho pra vocês, acho que é bem importante pra você não ser bloqueado e não ser pego de surpresa, tá bom, gente? Pra quem não me conhece, sou o Rafa Araúi, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, aperta o sininho pra não tá perdendo conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos, tá bom? Então, gente, vamos lá, eu quero passar isso aqui pra vocês que eu achei de suma importância. Primeiro eu vou falar da 99 e da Uber. Vamos lá, pessoal, todas as habilitações que venceram ano passado, ela estendeu mais um ano, só que em janeiro desse ano não, não é assim. Então, janeiro desse ano tá tudo normal, se a tua habilitação vence no dia 10, você vai ter só até o outro dia 10 após o vencimento pra rodar no aplicativo. Passou disso, o aplicativo vai te bloquear. O que é que eu aconselho? Ver na tua habilitação aí um mês antes, já dá entrada no processo, porque o processo tá demorado. E eu tô aqui, ó, na risca, no laço. Então, eu consegui fazer e mesmo assim já fiquei com receio de não conseguir pegar tempo. Mas acredito que eu vou pegar tempo, tá bom? Então, eu quero passar pra vocês, gente, duas coisas. O Duda de renovação é o código 246. Eu vou deixar aí embaixo, tá? Código 246, pra quem tem habilitação já com atividade remunerada, renovando. Por que que eu acho importante isso? Porque a minha esposa também tava na permissão e agora tá passando pra definitiva. E eu paguei os dois Duda no 246. Só que não é. O Duda de quem tá passando pra definitiva, saindo da permissão, é 2143. Como o valor é o mesmo, serviu. Mas não custa nada aí passar isso pra vocês, tá bom? Quando você imprimir o Duda ou quando você pagar pelo telefone, que é o que a gente faz hoje, a data que vem pra pagamento é do final do ano. Então, tenha muito cuidado, gente. Você tem que botar a data do dia de hoje. Se tu pagar agora, vai ficar como se fosse agendado. Então, o Duda não vai constar lá, vai criar um caso, vai... Pô, o Duda não tá constando, eu paguei. Então, é isso. Muita atenção e bota na data de hoje no aplicativo, tá bom, gente? E agora eu vou falar o trâmite pra vocês. Qual é o trâmite? Eu consegui marcar pelo telefone do Detran. Eu fiquei na internet tentando, tentando, não consegui. Pelo telefone eu fiquei uns 30 minutos e consegui marcar. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou falar agora do processo do começo ao fim. Pagou o Duda, no dia seguinte, você vai lá pegar o Duda e vai marcar com o Detran. No Rio de Janeiro, eu consegui marcar daqui a 5 dias, após o pagamento. Então, depois dos 5 dias, eu fui lá, tirei as digitais. Aí, saindo de lá, ela vai me dar o número pra poder ligar pra clínica. E na clínica, você tem que fazer o exame de vista, pra quem tem atividade remunerada, e o psicológico. É, não tem jeito, né? Se você não for remunerada, você só vai fazer o de vista. E aí, você vai pagar R$95,00, no Rio. Agora, com atividade remunerada, a gente paga R$230,00. Então, além desse Duda, mais R$230,00. Esse exame dura, em média, aí, 3 horas e meia, por aí. Foi o que durou o meu. Então, feito isso, fez lá, passou direitinho, mais 15 dias, até você poder pegar a habilitação no mesmo posto que você deu entrada. A R$99,00 é automático. Basta você apertar atualizar, quando ela chegar aquela mensagem que tua habilitação tá vencendo, que ela vai e pega os dados do Detran. Na Uber, a gente tem que enviar. Então, pelo digital, você também consegue enviar. Então, dá em média aí, gente, uns 20 dias a 25 dias aí, aproximadamente. Por isso que eu falo. Se você puder, um mês antes, 15 dias antes de vencer o prazo principal, sabendo que a lei permite a gente rodar 30 dias após o vencimento. Tô falando pra você agilizar 15 dias, pelo menos, antes do vencimento, pra você não passar perrengue e você não ficar sem trabalhar. Então, o vídeo de hoje é esse. Acho que foi bem rapidinho, mas acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos. A lei de um ano só é válida pra quem venceu no ano passado a habilitação. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um grande abraço, boa sorte e boas corridas. Valeu? Tamo junto.